Boa tarde, madame. Boa tarde. Eu não pude avisá-la ontem de que estaria fora toda manhã de hoje. Eu espero que tudo esteja bem. Eu não precisei de você. Esteve fora? Todo Natal, no dia 24 mais precisamente, eu visito uma afilhada, uma menina que mora com uma prima que eu tenho em Laranjilhas. Eu não sabia que tinha parentes. Uma prima, uma afilhada. Eu sou como qualquer outra pessoa, madame. Eu sei, mas acho bom saber disso. É uma afilhada, é uma menina. Que idade? Uma mocinha, 16 anos. Com licença, madame, eu tenho muita coisa a fazer. Não me diga que está aqui desde aquela hora. Não, eu já andei por aí, já li, já conversei. Conversou? Com quem você conversou? Com todos que estão aqui. Marina, por favor, me diga uma coisa. Você acha que eu tenho jeito, que eu tenho a aparência de um padre? O quê? Quem disse isso a você, Miguel? Não, eu só quero saber se eu tenho, se eu pareço, se não um padre, um seminarista, pelo menos. Bem, deixe-me ver. Não, não parece. Apesar de ter uma aparência um pouco séria. Minha esposa chega, eu sou o último a vê-la. Como foi a visitar o asilo? Foi bem. Um pouco triste, sabe? Eu acho que nós poderíamos fazer alguma coisa a mais por aquelas crianças, além de dar brinquedos no Natal. Uma assistência mais eficiente. Vejo que estás despertando por uma atividade. Está se interessando pelas crianças. Uma obra de caridade assim pode ocupar muito o seu tempo. Mas cuidado, hein? Não vai esquecer de mim, da casa, de nós. Não, certamente que não. Bem, eu deixo os filmes conversando. Não demore, meu bem. Não se esqueça de que hoje teremos a missa do galo, o champanhe e os presentes na árvore. Estarão todos aqui logo mais à noite. Eu quero você, a rainha da casa. Roberto. Há quanto tempo Juliana está aqui nesta casa? Outra vez, Juliana. Juliana está aqui há muitos anos. Eu ainda era solteiro. Meu pai estava vivo. Aqui mesmo, nesta casa. Você ainda era solteiro? Ainda. Mais alguma informação sobre a nossa governanta? Não. Não, uma curiosidade apenas. Incessão. Ele fala da casa, desta casa, como se fosse uma pessoa. Como se ela fosse uma pessoa. Ele diz para você não se esquecer dele. Da casa. Tanta gente sem um minúsculo quarto para dormir. E outros preocupados com uma grande casa. O que você tem, Marina? Quer alguma coisa? Não, eu estou bem. Sinto saudade de mamãe. Da fazenda. Do pessoal de lá. Da simplicidade. Me ajude, Miguel. Por favor, me ajude.